Olha quem apareceu aqui também, pambarinha! E aí seus lindos e maravilhosos? Estou aqui, plena no YouTube. Merda! Como o Jade Seba está sumida, não é mesmo? Mas eu estou sumida e com tanta novidade, mas tanta novidade, mas tanta novidade, que assim, não sei por onde começar. Aí o que acontece? Esse é o seu domingo, eu estava aqui em casa, assistindo La Casa de Papel. Eu estou no episódio 11 ainda. Até esse vídeo ir para o ar, eu espero ter terminado. E aí vocês vão poder dar spoilers. Cordei falar que eu estou assistindo séries, porque aí todo mundo dá spoiler, aí eu fico muito bolada, enfim. Aí tá, vocês devem estar se perguntando... Que vídeo é esse que eu gosto de fazer? É um vídeo que eu resolvi fazer. Estava aqui, olhei para a minha câmera e falei Cara, acho que eu vou contar para eles o que está acontecendo. Porém, esse vídeo só vai poder ir para o ar depois que a gente fizer uma surpresa para a minha família. Eu vou contar no final do vídeo qual vai ser essa surpresa, porque já vai ter acontecido, então tudo bem, eu vou poder contar. Mas agora eu vou contar o que está acontecendo. Quer a gente saber o que está acontecendo? Olha só o que está acontecendo. Eu vou me mudar. Eu vou me mudar. Simples assim. Família Seba vai se mudar. Olha quem está aqui olhando. Tudo bem, Thor? Está tudo bem? Jade, me deixa em paz. Enfim. Vou me mudar, cara. Eu e minha família, a gente resolveu se mudar. Foi tudo muito rápido. Aos poucos eu vou contar tudo para vocês. Olha quem apareceu aqui também. Pandarinha! Enfim. O que eu queria mostrar para vocês era a minha casa. No caso, o meu apartamento que eu moro hoje. Acho que eu nunca fiz um tour inteiro. Então, nada melhor do que um tour de despedida, né? Porque eu vou me mudar. Quantas vezes eu já falei que eu vou me mudar? Porque eu estou muito feliz que eu vou me mudar. E a surpresa para a minha família, no caso a minha família de Santos e de São Paulo, é justamente essa, que a gente vai se mudar. Ninguém sabe que a gente vai se mudar. Então, a gente está fazendo toda a mudança escondido. O meu pai resolveu inventar uma história para a minha família. Ele falou que a gente alugou uma casa para passar a copa e que vão ter vários influenciadores nessa copa. E que a minha mãe conseguiu essa casa uma semana de teste para a minha família ver como é a casa. Olha a história que o meu pai inventou. Detalhe que ele inventou tudo isso sozinho. Enfim, e aí o que vai acontecer é que a minha família vai chegar na casa, achando que a casa a gente alugou para a copa. Mas, na verdade, a casa é nossa. A casa é nossa. No caso, eu acabei de dar um big master spoiler. A gente está se mudando para uma casa. É o sonho da minha vida. É o sonho da minha vida, vocês têm noção. Cheio de falar muito, eu vou fazer um 360 aqui. Primeiro no meu quarto. Ah, só mais uma coisa. Estou falando todo emboado porque eu estou de aparelho. Deixa eu ver. Ai, que nojo. Aí, olha. Ainda? Estou de aparelho. Eu estou só em cima porque eu de baixo estava me machucando. Aí eu tenho que ir na minha dentista para ela arrumar, enfim. É por isso que eu estou falando meio torto. Mas é que eu estou evitando tirar porque eu tenho que ficar com ele 20 horas por dia. Se não, não faz efeito. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Vou dar um 360 aqui no meu quarto para vocês verem como já está. A gente se muda daqui uma semana, mais ou menos. No meio disso tudo eu viajo. E aí eu viajo e quando eu voltar eu já estou na casa nova. Esse é o resumo dos meus próximos dias. Vou mostrar como está meu quarto nesse exato momento. Bom, do lado da minha cama está essa bagunça básica. Eu acordei agora há pouco porque assistindo série. Como vocês podem ver, o meu leitinho. Isso aqui eu até postei no stories, olha só. É um canudo de metal, tá vendo? Para a gente ajudar aí a contribuir para o meio ambiente, né? Então ele não é um canudo de plástico, é um canudo de metal. Então você pode lavar, vem com uma escovinha para você lavar ele por dentro. Adorei. O pessoal da Omo que mandou. Uma aguinha, né? Sempre bom. Alguns negocinhos aqui para tirar maquiagem. Antes de dormir. Porque eu tenho muita preguiça. Então eu deixo do lado a minha cama. Meu livro aqui. Que eu leio diariamente. Que eu já falei para vocês. Lencinho que eu tirei a maquiagem ontem. Enfim, aqui meu carregador. Minha mala que eu voltei de São Paulo esses dias aí. Está por aí. Aqui, ó. Vocês já podem ver que está tudo meio limpo, né? A gente já guardou praticamente tudo que tinha aqui. Minha bolsa. A gente já guardou tudo. Essas gavetas ainda... Ai, meu Deus. Olha só. A gente já guardou quase tudo dessa gaveta. Essa gaveta ainda está cheia. Tem muita coisa pessoal. Vocês podem ver que está uma bagunça. Mas são meus suplementos. Aqui, ó. Caixinha do meu aparelho. Caixinha aqui está o aparelho de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. A pessoa nem pausa, né? Mas enfim. Aqui é o meu aparelho de baixo, ó. Ele é tipo um plastiquinho. Está vendo? É como se fosse aquele plástico do clareamento. Só que ele é mais resistente. Ai, meu Deus. Estou quebrando. Deixa aqui para eu não quebrar. O que mais que temos aqui? Caixas e caixas. Isso aqui é praticamente tudo roupa. A gente já deu uma esvaziada, assim, no meu closet. Ó. Tudo isso é caixa. Aqui a gente já mudou o que estava aqui. Passou para cá. Voltou mais ou menos o meu quarto como estava antes. Porque a gente vendeu esse meu apartamento, né? E a gente vendeu com o quarto do jeito que ele era anteriormente. Por isso que vocês estão vendo que a cabeceira a gente já tirou. Porque vai para a casa nova. A cômoda que estava aqui também vai para a casa nova. Então, enfim. Meu quarto voltou mais ou menos para o original. Aí aqui a gente já guardou tudo, ó. Óculos. Já guardamos. Está tudo aqui meio caixotado. Deixei algumas bolsas para fora. Porque essas bolsas eu ainda estou usando. Aqui, ó. Um monte de coisa. O Thor. O Thor vai ficar na casa também, né, Thor? Óculos. Brincadeirinha! Você vai junto! Meu closet. Deixa eu mostrar para vocês como ele está atualmente. Essa roupa eu usei ontem no evento. Esse carrinho a gente não vai desmontar. Ele vai assim mesmo. A gente deve tirar só as coisas de cima. Hello! Olha a bagunça que está no meu closet. Simplesmente a gente já encaixotou tudo que estava nas gavetas. Aqui, ó. As gavetas estão todas vazias. Essa não, porque essa aqui tem calcinha. Essas coisas que eu ainda estou usando esses dias. Aqui eu deixei algumas roupas também para eu sobreviver nessas duas semanas. Eu tenho alguns eventos, alguns trabalhos. Então, deixei alguns shorts jeans aqui. Calça também. Alguns tricôs, porque está bem friozinho nesses dias. Uns casaquinhos. Aqui também tem casaco. Esses são os sapatos que eu separei para sobreviver uma semana. Acho que eu sou meio louca, né? Mas ok. Aqui também tem algumas coisas. Isso tudo ainda vai encaixotar. Aqui está tudo vazio. Acho que eu já mostrei, né? Aqui tem algumas coisas também que eu estou usando. Aqui tem algumas roupas de academia também que eu estou usando nesses últimos dias. Essa mala aqui eu já deixei arrumada. Minha mala de Los Angeles. Vou para Los Angeles na próxima semana. E volto de Los Angeles direto para a casa nova. Então, enfim. Meus sapatos ainda não encaixotamos também. Aproveitar para mostrar um pouco deles aqui para vocês. Já que vocês gostam. E aí pelo menos tem algum conteúdo nesse meu vídeo, né? Essa bota eu amo de paixão. É da Public. Que é a marca que eu sempre falo para vocês. Que é gringa. Ah, eu já mostrei essa minha bota para vocês? Essa bota aqui eu comprei final do ano. Na Europa, em Paris. Ela é da Louis Vuitton. Muito rica. Podre de chique. E acreditem, se quiser eu ainda não usei. Eu sou dessas que eu fico esperando o momento certo para usar. E aí acabo não usando. Mas ela é maravilhosa. Estou louca para usar. Ainda bem que está vindo o inverno. Mas bem que vocês sabem que eu uso bota em qualquer momento, né? Aqui eu deixei algumas jaquetas jeans também. Uma de couro. Para poder usar esses dias. Botas e botas e botas e botas. Muitas botas. Que eu amo bota. Aqui eu já tinha mostrado para vocês. Está tudo bagunçado. Mas tinha uma época que estava arrumado assim por cor. Por isso que ele ainda está meio arrumado por cor. Deixa eu mostrar o banheiro. Eu já mostrei meu banheiro para vocês? Acho que eu nunca mostrei, né? Enfim, antes de estar do que nunca. Bem-vindos ao meu banheiro. Acho que vocês já devem ter visto em foto, stories, enfim. Aqui são alguns produtinhos que eu uso no dia a dia. Coisinhas para lavar o rosto. Aqui também. Esse aqui, inclusive, já gravei vídeo mostrando para vocês. Que é o Evaclar. Esse aqui é um muito bom da Vichy também. Que eu uso às vezes para lavar o cabelo. Ele é um creme de limpeza. Calma aí. É um creme de limpeza da Vichy. Você substitui pelo shampoo e condicionador. Tem alguns outros shampoos aqui. Alguns já foram guardados. O que mais? Meu perfume aqui, ó. O resto está tudo guardado. Esse aqui é o Good Girl, da Carolina Herrera. Tem alguns outros produtinhos aqui. Esse aqui que eu amo também. Unique One. Inclusive, acabei de sair do banho. Eu preciso passar ele, que eu adoro passar ele. Esse aqui da Cadivel. Até está acabando. Gosto de passar, que é um Beach Waves. Tem um outro Beach Waves maravilhoso também, que não está aqui. Esse aqui é uma proteína também, da Cadivel, que eu adoro. Enfim, está tudo meio bagunçado. Isso aqui que eu amo para sempre, que é o Coconut, Vitória Secrets. Eu adoro passar. Inclusive, acabei de sair do banho, então vou passar. Eu gosto de sair do banho e passar essas coisas, sabe? Porque perfume, eu acho muito forte você passar perfume para ficar em casa. Mas tá. Aqui, ó. Minha mãe fez uma zona. Isso tudo estava aqui em cima. Aí vieram ver o apartamento ontem. O que minha mãe fez? Jogou tudo dentro da gaveta, né? Porque essa gaveta já estava vazia. Ah, olha aqui o que tem aqui. A minha tinta. Minha coloração. Não está focando. Mas vocês sabem que eu já gravei um vídeo. É o Morena Surpreendente. Morena mais surpreendente, na verdade. Eu deixo aqui porque de vez em quando eu passo no shampoo. No shampoo não. No condicionador. Para dar uma retocada aqui no meu pretão. O que mais? Esse é o meu banheiro bem bagunçado. Agora eu vou mostrar o resto da casa para vocês rapidinho. Bom, vocês viram que o Tório e a Pandora se multiplicam, né? Por onde você anda, eles aparecem. Mas vamos lá. Aqui é o quarto dos meus pais. Nem sei como tá, mas eu acho que a minha mãe ainda não começou a encaixotar. Podemos ver que é um domingo, então ninguém arrumou a cama, ninguém fez nada. Aí aqui é o quarto da minha mãe e do meu pai. A escadinha do Tório e da Pandora, né? Porque eles dormem com a minha mãe. A minha mãe roubou os meus cachorros, né? Não é que a mamãe roubou vocês de mim? Enfim. Aí aqui é o armário, né? Da minha mãe e do meu pai. Mas a minha mãe ainda não tirou nada. Tá tudo aqui ainda, ó. Aqui é o banheiro da minha mãe. Bem bagunçadinho. Minha mãe também não tirou nada. Porque ela começou encaixotando as coisas lá da sala. Então vamos lá. Vamos fazer um tour aqui pela casa, vem. Vamos lá. Opa, cuidado, Pandora. Quem tá aqui? Meu irmão tá dormindo? Meu irmão tá dormindo. Enfim, esse aqui é o quarto dele, ó. Ele tá dormindo, então ele vai ficar meio bolado. Também não encaixotaram nada, mas esse é o quarto dele. Olha a vista, que linda. Essa aqui é a vista da minha casa. Só que a lagoa tá meio preta hoje. Aqui é um banheiro. Mas acho que meu avô tá tomando banho. O que mais? Aqui é o quarto do meu avô. Deixa eu ver se tá tudo bem. Bom, vamos entrar. Acho que meu avô tá tomando banho. Aqui é o quarto do meu avô. Meu avô mora com a gente. E aqui é o banheiro que eu falei. O banheiro dele e do meu irmão são juntos. É um banheiro canadense, né? Que eles chamam. Vem pra cá, vocês dois. Vem? 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 Vamos mostrar a casa? Ó. Sai daí, vai. Vamos. Vamos mostrar a casa. Aqui. Ah, olha aqui esse corredor. Acho que eu nunca mostrei pra vocês, né? Mas já apareceu na matéria do Fantástico. Nina, linda, casou esses dias. Isso aqui foi uma matéria pra uma revista que a gente fez juntas. Pra revista máxima. Aqui, uma das minhas primeiras matérias pra caras. Eu e o Lulu também pra caras. Aqui meu aniversário de Miguel. Aqui foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui nesse apartamento. Foi meu aniversário. O que mais? Ilha de Caras. Fashion Week. Ai, gente, boas lembranças. Agora eu voltei a ser morena, né? Então nem tá dando tanta diferença. Quando eu tava loira, tava muito estranho esse painel. Aqui foi a capa da revista, ó. Eu já fui capa de revista. Que emoção. Aqui agora a sala. Tori Pandora me ajudando nesse tour. Não é mesmo? A sala também tá bagunçada agora, ó. Caixas e caixas e caixas. Aqui a cozinha. Já vou mostrar pra vocês. Aqui a sala. Algumas coisas vão ficar no apartamento. Algumas coisas vão com a gente pra casa. Tipo, essa mesa vai. Esse lustre vai. Vocês vão reconhecer. Esse quadro maravilhoso. Ganhamos de presente do Duneman. Maravicherry. O que mais que tem aqui? Aqui é a varanda. É um dos lugares que a gente mais fica aqui em casa. Essa mesa redonda. A gente faz praticamente todas as nossas reuniões. É meio que um ambiente de trabalho, assim, nosso. Mas lá na Casa Nova vocês vão ver que vão ter vários lugares. Marcos. O que mais? A Beblende, que a gente ama de paixão. Ela faz cápsulas, ó. Tá vendo? Tem cápsula de Guaraná, Pepsi, Tônica, enfim. Várias coisas. Você coloca aqui. Cadê? Cápsula. Aí você coloca aqui a cápsula e faz. E também é água. Água com gás. Tem várias coisas. Aqui tem uma churrasqueira. Um negocinho que a minha mãe gosta de fazer churrasco. Encostar aqui. Aqui tá uma bagunça. Vocês podem ver. Ali a minha cabeceira que a gente tirou. Deixa eu mostrar a vista. Aqui. Olha que maravilhosa que é a vista aqui. É muito bom porque não sobe nenhum prédio, né? Aqui na frente. Mas eu também não vou me apegar muito, né? Porque eu vou me mudar. Então é melhor eu nem... Nem ficar com saudade. Olha isso. Enfim. Vai bater saudade, sabia? Vai bater. Mas tudo bem. Acho que a vida é feita de fases. Aqui é um banheiro também. Um lavabo. Nossa. Aí vocês devem estar se perguntando. Caraca, Jade. Deixou pra fazer esse tour no último dia de apartamento, né? Tá tudo bem. Último dia não. Que a gente ainda tem uns 10 dias aqui. Aqui também. Minha mãe já começou a encaixotar tudo na cozinha. Aqui tinham vários quadrinhos. Graças a Deus ela tirou. Espero que ela não leve pra casa nova porque eles são meio cafonas. Enfim, aqui é uma dispensa. Comida, né? Então a gente ainda não começou a guardar essas coisas. E é isso, Brasil. É isso. Vem cá. Vem cá, vocês dois. Vem. Olha como eles são grudes. Mas eles são grudes assim, só que a minha mãe sai. Quando minha mãe tá aqui, eles não saem do lado dela. É, tive essa ideia desse vídeo quando eu tava tomando banho. Tô até com a toalha na cabeça. Deixa eu tirar. Olha que bonito o meu cabelo pós-banho. Ai, deixa eu colocar a toalha, né, gente? Calma. Calma aí. Toalha pelo meu. Calma. É, eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando eu tava tomando banho. Que eu falei, ai, cara, eu compartilho tantas coisas aqui na internet. Por que não compartilhar um momento tão especial? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer uma surpresa pra minha família. Por isso que esse vídeo só vai pro ar depois que essa surpresa rolar. Então, vocês vão ver que eu gravei esse vídeo hoje. Que dia é hoje? Dia. Sei lá que dia é hoje. Mas a gente vai se mudar lá pelo dia 8. Mas eu só chego de viagem dia 9. Então, essa surpresa vai ser pra minha família mais ou menos no dia 11. Enfim. Parece que você desmaiou, Tó. É isso, eu queria muito compartilhar com vocês. Fiz esse rápido tour aqui pelo meu apartamento. A gente viveu momentos muito incríveis aqui. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar muito pensando, sabe? E tornando tudo uma despedida triste. Porque não é triste. Eu acho que a gente tá dando um passo, assim, na nossa vida que é muito especial. Quem acompanhou tudo... Que acho que foi mais a galera interna aqui, de família. Que acompanhou toda a nossa vinda pro Rio de Janeiro. E, enfim, sabe que esse é um momento muito especial pra gente. E eu quero muito ter vocês comigo. Vocês vão ver a Casa Nova em breve. Eu vou gravar um tour, assim, rápido pela Casa Nova. Logo que a gente se mudar, pra não ficar enrolando muito. E aí vocês vão poder conhecer a Casa Nova. Mesmo antes da gente começar toda a parte de decoração. Enfim. Se bem que a gente nem vai decorar muita coisa. Porque a gente tá pobre, gente. Todo o dinheiro foi na Casa Nova. Então, tão cedo, não vai rolar nada. Só o meu quarto, meu escritório. Enfim. Que vocês vão ver que a gente vai fazer uma reforma. E vai dar tudo certo, tá? Tô falando demais. Só queria dar um sinal de vida. Falar que tem várias coisas acontecendo. Entre elas, essa minha mudança. E vocês vão participar de tudo, tá bom? Em breve, conto mais novidades pra vocês. Lá nos stories também. No Instagram. Por enquanto, eu tô segurando aqui com força. Esse segredo. Pelo bem da minha família. Que vai ganhar uma super surpresa. Acho que vai ser bem legal e bem emocionante pra todo mundo, tá bom? Um beijo. Tô, vem aqui. Dá tchau. Tá todo mundo na preguiça. Agora eu vou voltar lá pro meu casa de papel. Bela, tchau, Bela, tchau, Bela. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Dá beijo pra nós. Dá beijo. Fui.